Vereador Paulo Júnior apresentou moção de aplausos à Igreja Avivamento da Fé e moção de pesar pela morte do ex-prefeito de Carapicuíba, Fuad Xucre. Na sessão desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, o vereador Paulo Júnior, do Partido Progressista, teve suas duas moções aprovadas pelo Legislativo Osasquense. A primeira trata de uma moção de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Carapicuíba, Fuad Gabriel Xucre, ocorrido no último dia de janeiro. Paulo Júnior, que já foi vereador em Carapicuíba, fala do legado do ex-prefeito para a cidade. Houve uma obra que reflete na região. Carapicuíba tinha um lixão. Lembra do lixão de Carapicuíba? E era terrível. Chegava ali próximo do quilômetro 21, um odor, um cheiro terrível. Então, o lixão, em 2001, o lixão foi fechado, foi desativado o lixão. Uma obra muito importante, que até hoje nós usamos, a região toda é a AMI. Foi o prefeito, então, na época, Fuad Xucre, que conseguiu trazer para a cidade de Carapicuíba a AMI, Ambulatório Médio de Especialidades, que também é uma luta desse vereador e de outros colegas dessa casa, para que seja também criada no município aqui, construída na cidade. Hoje, nós temos cobrado isso do governo do Estado, também do secretário de Estado do Estado de São Paulo, para que seja construída na cidade de AMI. Então, não poderia deixar de fazer essa moção de profundo pesar. O prefeito Fuad Xucre também, um dos seus filhos, tem a sua filha, a Laila, outros filhos, mas o Fernando Xucre, Fernando Barranco Xucre, ele é arquiteto de formação, arquiteto urbanista, foi deputado federal eleito no ano de 2006 e, durante esse tempo, ele tem contribuído não somente com a região, mas com a Prefeitura de São Paulo, hoje secretário municipal e também foi secretário estadual. Então, aqui está o legado que o prefeito Fuad Xucre deixou para a nossa geração e as próximas que virão. Quero, nesse vídeo, mandar um abraço aqui e pedir a Deus que conforte o coração da dona Sônia, a viúva e de todos os filhos e todos os amigos que perdem muito com a morte desse amigo Fuad Gabriel Xucre. Homenagear a Igreja Evangélica Avivamento da Fé pelos seus 35 anos de fundação foi a segunda moção apresentada pelo parlamentar. Na justificativa, Paulo Júnior destaca o trabalho social desenvolvido pela Igreja, que está presente em quase 20 países, com muitas filiais pelo Brasil. Só em Osasco são 40. Com sede na Avenida Novo Osasco, número 700, a Igreja Avivamento da Fé é presidida pelo casal, pastor Dejaí Batista Silvério e Marli Silvério. O trabalho de restauração de família, o trabalho educacional, eles têm lá também o Instituto Educacional e Cultural Filadélfia, desde 1997, formando jovens com valores cristãos, formando adolescentes ali, e também recente tem a Escola Teológica Filadélfia, que é o Instituto Teológico Filadélfia, que está com aproximadamente 200 alunos, a maior escola teológica da cidade. Então, nós estivemos ali participando desses 35 anos e eu não poderia deixar de apresentar essa moção, parabenizando o pastor Dejaí, missionária Marli, todos os pastores e todos os obreiros e obreiras, toda a membresia da Igreja Avivamento da Fé, igreja que se iniciou há 35 anos atrás e durante todo esse tempo tem cumprido a ordem de Jesus de levar uma mensagem de fé e de esperança aos povos.